Pai? Então você é aquele de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranco a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desaminham. Uma morte horrível e dolorosa. Se desgraçado! Minha nossa é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há nenhuma chance de sobreviver.